Você viu esta semana aqui no Balanço Geral que a Justiça determinou o leilão do hospital para pagar dívidas com o INSS. E ontem o prefeito de Indael anunciou uma decisão para ajudar o hospital. Então vamos até a nossa redação agora com Alexandre Pereira para saber que decisão foi essa, Alexandre. Boa tarde. Alô, João Elson dos Santos. Boa tarde, boa tarde a todos. Prefeito André Moser anunciou o cancelamento da FIMI. A FIMI é a principal festa da cidade de Indael, que é a festa de instalação do município de Indael, que faz parte das comemorações de aniversário da cidade. Segundo o prefeito, tem que economizar para tentar salvar o único hospital da cidade de Indael. O impacto desta economia vai gerar na casa ainda os 500 mil reais. Segundo o prefeito André Moser, o dinheiro será utilizado para manutenção de insumos e pagamentos de médicos e fornecedores para poder, neste aporte, dar um alívio para a situação da cidade. Nós vamos ver agora o anúncio do prefeito de Indael, André Moser, após essa decisão que ele tomou de cancelar a FIMI, a festa de instalação do município de Indael. Veja só. Sabemos que o hospital Beatriz Ramos, ele não é administrado pela prefeitura municipal. Ele é administrado pela sua diretoria administrativa. Mas, claro, que na condição de representante da população de Indael, eu quero dizer a todos vocês que, a partir desse momento, nós passamos a liderar um processo de recuperação dessa unidade hospitalar que é tão importante para a nossa comunidade. Como primeiro ato, nós queremos anunciar aqui o cancelamento da FIMI, que aconteceria na semana do dia 21 de março, cujos recursos serão destinados ao Hospital Beatriz Ramos para a manutenção dos insumos, pagamento dos fornecedores e médicos. Nós estaremos, juntamente com o jurídico e parte da diretoria administrativa do hospital, no governo do Estado, conversando com o secretário do Estado da Saúde, para buscar uma solução para essa unidade hospitalar que faz história aqui na nossa cidade e que, na condição de prefeito, eu quero passar a liderar um processo de recuperação do hospital, cujo envolvimento dependerá de toda a sociedade, classe empresarial, poder executivo, poder legislativo e associação beneficente do Hospital Beatriz Ramos. O prefeito de Indaial, André Moser, portanto, anunciando o cancelamento da FIMI, a festa de instalação do município de Indaial, anunciou que hoje já vai para Florianópolis tentar a agenda com o governador do Estado, Carlos Moisés, que ainda não fez uma visita oficial na condição de governador aqui para o Vale do Itajaí, até para que ele conheça a realidade do Hospital Beatriz Ramos, a importância deste hospital, que faz milhares de atendimentos por mês somente no SUS, e, sem contar, o atendimento dos acidentados na BR-470, que não são poucos. Lembrando que o juiz federal, Leoberto Schmitz Jr., Joelso, da 5ª Vara Federal de Blumenau, determinou que o Hospital Beatriz Ramos vá a leilão, atendendo um pedido da União que cobra o não recolhimento de impostos federais por parte da Unidade de Saúde, como o INSS dos funcionários, enfim, e somados terreno, prédio da unidade, estão avaliados aí em quase 4 milhões e meio de reais, um leilão que já teria até data marcada, que é o dia 16 de abril. O pessoal está tentando reverter, viu, Joelso, porque colocar o único hospital ali naquela região de Indaial, a leilão realmente é porque a situação da saúde está na UTI. O prefeito anunciou esta medida na tentativa de dar um alento, enfim, para tentar salvar e impedir também este leilão do hospital, Joelso.